Atenção consumidor, olha a lei que autorizou a privatização da Eletrobras pode aumentar a conta de luz, é isso mesmo, viu gente? É que o texto aprovado pelo Congresso Nacional obriga o governo a contratar energia termoelétrica de reserva pelos próximos anos, mesmo em épocas de reservatórios cheios, como agora, né? Apesar das chuvas aí. O Tribunal de Contas da União recomendou o seguinte, que o Ministério de Minas e Energia não cumpra parte das exigências. A gente vai entender melhor essa situação agora nessa reportagem. Roda. Segundo o Tribunal de Contas, a contratação prevista na lei de privatização da Eletrobras não tem respaldo técnico e pode levar a erros graves e prejuízos bilionários. Além disso, a estatal responsável pelo planejamento do setor elétrico constatou a necessidade de contratar apenas dois dos 8 gigawatts de energia gerada por novas usinas térmicas a gás natural, que devem ser construídas no interior do país. Era uma exigência imposta pelo Congresso para aprovar a lei que permitiu a privatização da Eletrobras. Para o relator do caso, no TCU, o ministro Benjamin Zingler, cabe ao Ministério de Minas e Energia ponderar e demonstrar o benefício da contratação, sob o risco de contratar energia de reserva de forma desnecessária, onerando indevidamente o consumidor e reduzindo a competitividade do país. Na prática, o governo federal passa a ter que pagar a indústria termoelétrica, mesmo sem utilizar a energia, como uma forma de reserva emergencial, um custo que pode chegar a 52 bilhões de reais até 2036. Só que hoje o Brasil não enfrenta racionamento que justifique pagar por uma reserva energética. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, os principais reservatórios do país operam acima de 90% da capacidade de armazenamento. Furnas, que abastece a região sudeste e parte do centro-oeste, está em 99% da capacidade. O maior reservatório do Rio Iguaçu, na região sul, chegou a 98%. E o principal reservatório do Sistema São Francisco, no nordeste, também passa dos 94%. A energia gerada pelas térmicas é mais cara e poluente que as demais, e será o consumidor final que vai pagar a conta, por meio de um encargo incluído na conta de luz. Segundo o TCU, a cobrança fere leis ligadas à proteção dos interesses do consumidor sobre preço, qualidade e oferta dos produtos. Apesar da recomendação, o Tribunal de Contas não pode discutir se a lei é constitucional, mas enviou cópia do processo para que o Ministério Público Federal avalie se deve entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Representantes de associações do setor contestam a necessidade de contratação das termelétricas. Essa é a grande crítica, porque isso não foi discutido antes, isso não foi conversado, isso não foi avaliado tecnicamente, foi definido pelo Congresso Nacional e não pelos órgãos que têm capacidade e conhecimento do assunto. Ainda não há uma estimativa de quanto poderá ser o aumento nos custos para o consumidor. É importante também que até isso sirva como um bom exemplo para que a gente não possa ter outras situações similares, de trazer custos através de alguma legislação para o consumidor de energia elétrica. Nós já temos no Brasil, infelizmente, uma tarifa muito alta pela quantidade de subsídios que são dados para determinados segmentos e o consumidor termina pagando um custo mais elevado. É, já que lá você não pode resolver, resolva aí dentro de casa. Tente dar um jeito de diminuir você este consumo, tá certo?